E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, viva o seu lugar desse, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, eu me insisto, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir às batalhas, porra, 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 porra. Eu mostro o seu inimigo quando faço espelhos de gelo, por isso agora, meu mano, isso daqui é uma gangue, ali fora tem um banho de chuva, aqui um banho de rima, no palco um banho de sangue, entendi, só que eu sou bem mais diferente, realmente teu banho de sangue, é da dúvida que tá na minha frente, você disse que faz espelhos de gelo, sinceramente você é ruim, eu sou ioga, cavaleiro de gelo, não tem gelo porque ele vem de mim. Demorou, você é um cavaleiro de gelo, só que não tem como você me machar, porque eu tenho alma brindada como se eu fosse o site CA, você é usado usar Momoshi, usar a nevoa pra se esgueirar, já eu sou Naruto, meu estilo ninja, tô na sua frente, eu quero ver pegar, tudo bem, mas eu tô na trajetória, na casa de espelho, é o seu reflexo da vitória, pois tenho atitude, fiz o melhor que eu pude, E pra cada Haku, Naruto no modo Kyuubi, Naruto no modo Kyuubi, mano, mas agora eu não tô sozinho, e pra cada Naruto no modo Kyuubi, é assim com espinhos, eu te mostro a marca da maldição, por isso agora você se fudeu, aí ioga, quantos pós de diamante cê cheirou pra ser chameira que eu? Ai, mas o papo torto, por isso que eu comprei o papel, nem pós de diamante, aurora boreal, sempre que eu tô rimando cê vem como o céu, ele falou que era o Sanseya, conhecia o Seiya e era o otário, normalmente ele vende a meteoro na lata, só pão Suar, não, você tá perdendo o seu tempo, eu elevo o meu Gui, você é o Yoga, eu sou Shiryu, faço a cachoeira subir, tá entendendo o irmão? Reflexo da vitória, você é o canalha, realmente faz sentido você ver seu reflexo na minha medalha Batalha no Ana Rosa, sempre parece uma honra, porque eu amasso os demises que se acham iluminados, mas eles não passam de sombra, é, cê fala que é o demônio, mas na aldeia é arrombado, porque aqui é o Ana Rosa e no seu cachorro fica algo floreado Isso parece um seriado, sinceramente mano, depois que eu te mata isso vira um periado, você sabe meu mano, que agora mano, meu verso é sem teia, porque amanhã a cesta é santa, só que hoje mano, quem manda é o demônio da aldeia Quem manda é o demônio da aldeia, por isso cê gorda mágoa, quando cê rima cê trava, porra cante, tá querendo uma água, cê falou sobre, falou só os loucos, entendeu, é tudo que eu tenho O meu nome é desempenho, cê vai fazer uma terapia, eu não quero água, acho que ia ganhar banho de água fria, é por isso meu mano que eu rimo, derramo lástimas, derramo lástimas, eu vou derrubar você mano com suas lágrimas É difícil você me derrubar, é mais fácil eu te ver cair, cê falou que você é logo a mim, então hoje vai ter rodízio de sushi Só que agora é na pirraça, aqui no palco cê não arruma nada, eu sou emício de palco, cê emício de praça Viu, como que você decora, viu, como cê rima em vão, vai ter rodízio de sushi, só que o peixe otário é um tubarão Não é o cante, cê sabe muito bem, cê tá no fundo do poço, cê decora pro cante, e meu tridente, para no seu pescoço Quando você decora pro cante, é desculpa que fala quando sempre apanha, já que sei lá o homem, você pendeu, porque fala a língua das piranhas, eu falo só Você me entendeu, essa é a dica, isso é minha dedica a dúvida, tá com o fatality pra me ser essa porra clica Ele acertou, sabe mano que o cante não treme, realmente eu falo a língua das piranhas, sua irmã me mandou uma DM Joraí Dido 3, 2, 1, Ja Essa você mereceu, seu playboy, sabe que o cante desfruta Não falo a língua da piranha, eu falo a língua do estrutya Você pode ter ganhado na garrafa Você ganhou na garrafinha, isso foi verdade Só que o mérito não foi da sua habilidade O mérito só foi da gravidade Mas eu continuo na minha fé Vai morrer igual o rei, igual o zé Você vai ser a garrafinha Vou jogar você e eu quero ver se cair em pé Eu já tô de pé, então de pé Eu não fico no lecote, se eu cair é porque eu vou ficar deitado Você tá falando que a culpa é da gravidade Então você nunca tem estudado Ô meu parceiro, agora você já desenfleta A culpa de um foguete subir não é da gravidade E sim do arquiteto que o projeta Decidamente Inteligente Como pode ser tão intelectual Ao mesmo tempo tão indigente Não sei como pode Tá ligado, mano, que minha rima é hilária Desculpa por que não cê dá gravidade Dizendo foguete, mano, eu moro em Itaquai Lá a educação é precária Eu moro em Itaquai, lá a educação é precária Mesmo assim eu aprendi a estudar Pois o lugar de onde eu vi O estudo que eles me proporcionam não vai te qualificar É isso daí, eu vou te falar Ô meu parceiro, quando eu tô aqui no microfone Como tão estudado e tão indigente Gênios morrem sem seu nome Gênios morrem sem seu nome Qualificado, desqualificado Na qualificação Quando eu faço o qualificado Eu pensei que eu tinha desafiado o AJ Mas desafiou o Tubarão Irmão O que que vai acontecer, um AJ? Então lhe corte suas mágoas E lhe corte todas essas mágoas Entendi Ele bebeu água Agora hoje Se eu sou o Tubarão, eu te mato com rima Hoje o Barreto já sai de assassina Você tá ligado, você não tem disciplina Água que me alimenta e que te elimina E você vai, essa é a melhor base E hoje você vai ficar no quad Ó Ó Ó Ó O que que tá acontecendo? Ó 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 Eu vou sair com trauma Arrepreendido Esse MC vendeu a alma Não é possível O que que tá acontecendo? Eu quero essência Se eu não ganhar na habilidade Eu vou ganhar na habilidade Ó 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 Prima de 3 2 1 Prima Ele é violento, entrou no penal Vocês viram a violência? Olha só Quando a violência vai ganhar na habilidade É só você assistir BAMBAMBETE POPÓ Ó 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 Arrubado Cê jogou na água Eu vou te cobrar Jogou a água Hoje vai morrer Não tem como o girassol se regar BAMBAMBETE POPÓ E mais 3 2 1 Obrigado E aí, Cut O que aconteceu? Faz essa cara de cú Claro que o beat é do Band Reclama no Twitter É um pássaro azul Só que seu pássaro não voou Mano, sabe que agora nem brava Não tem pássaro que tem Mas Hoje cê toma dois bombons sem asa O que você tá falando Hoje eu te mando mano pra casa Cê vai vendo que agora você vai vendo Não sou anjo, eu não tenho asa É por isso, meu mano Que você deu o azar de cometer falhas Eu sou Ana Maria Braga Eu te passo a receita de como ganhar uma batalha E quando você tá falando Eu tô com uma mágica de batalha Porque eu sou igual mantém Eu me alimento Medalha 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 Só que você é o merda Você é tipo um avô leão Sem ganhar uma batalha Eu venho com a game É Contra um canto é medalha 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 Só que eu sou o rei da porra Um canto é medalha 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 É um adversário que é bom Pra mim você grita demais É assim que você escreve o seu som É Eu vou gritar demais Porque no meu quarto Ninguém me ouvia Hoje eles tão te escutando E pra criança cê só fala porcaria Não falou que ia comer minha irmã Por isso que vós dão uma piada Arrombado cê toma postura Até comer os outros e ter namorada Aeeeeee 3, 2, 1, e Nunca Eu não vou comer, eu comi Viva! Viva! Viva de 3, 2, 1, viva! Eu não vou comer, eu comi Ela é minha namorada Até porque eu li o vi ao cunhado Viva! Você tá me mandando que eu tô no brilho Domingo eu almoço na casa da sua mãe E na quinta eu espanho o filho Viva! Sabi, abolo Aliás, você que é o filho, afinal parece que é um velho de colo Você não rima nada, não entendeu? E é por isso que a parada é louca Ele é velho, tá falando tanta merda Que a geriátrica vai na sua boca Viva! Sabi, abolo, ele consome Só tá bravinho porque não conseguiu fazer hype com meu nome Eu vou te matar, Liu Bi Chamo o ursinho foo pra ver se vai te salvar Só porque ele usa a mente Ele acha que tá frente, é extraordinário Otário Eu penso com os meus cunhos Afinal esse é o começo de todo revolucionário A gente tem que pensar com luta e resistência Com sapiência Eu vim de São Paulo Ele é o crânio Se acha pelo crânio Quero ver o que vai fazer depois que eu esmagá-lo Vou pensar em fazer outro Ou transfiro a minha mente pra outro corpo Sem maldade, camarada Você é um infeliz e sem inteligência Cadê o seu plano? Diz o que que ia dar Eu tenho dialeto Você vai naufragar, eu não tenho meu papo reto Você é o Rafael, eu me olhei no espelho A arma dele é um cartão, eu uso ela no cabelo Sem maldade Só que sua arma é um bastão E eu vou na fé Combina com a cara de pau do jeito que tu é É, é brincadeira Eu vou além Meu plano é sair do soco Seu adversário aguenta tudo bem Mas você não fez um plano Porque dentro disso daqui você ficou no engano Sem maldade Você ficou na sala inventação Você e sua coisa não é nada Sem o seu termo Sem maldade Sabe que extravaza Ele atrás do computador falando Vai lá, bate nele, Rafa É por isso que essa é a verdade A imagem é em semelhança de um covarde Nada bem Nada bem Isso aí de novo A cidade é esse cara, babão, ovo Sem maldade que me assopressare Eu tô no plano Você é um raivoso Ainda responde, vai Sem maldade Sabe, são sequela Você no computador não é vela Até porque você ramela Ele fechando a janela do computador E eu jogando inimigo por ela Inimigo pela janela Mas calma, porque rimando você que é um sequela A batalha da morte, sua postura tá morta Porque ficou presa aqui E eu que abri a comporta Bate palma, minha família Sua rima é uma droga O seu ego você infla como um vai-a-cução Só que sua quima, desculpa, ela é pai A pução Então já era meu mana que não me sabote Eu falo a língua dos frutas Mas você vai perder, vai sair no trote Essa foi rima do round passado Vê se atualizar a merda do Windows Porque quando você rima, você tá chorando Acho que no seu olho o cara me ciscou O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder Lera o cante Bota a sua aldeia pra rimar por você Então mano, já é story Eu boto a minha história Você só bota story Você sabe muito bem Que aqui você tá ficando quase Eu boto as minhas aldeias E você bota a sua primeira fase Esse que é o caminho É o mesmo story que esse arroba Tipo um do tigrinho Então eu tô sabendo Porque você não rima Você é outra ira Eu só serve pra engerar seu fã Sina ele se você é uma mentira Quero que você se foda Porque eu tô no pique Mas eu posto o tigrinho E aqui é o maceto A tigreza VIP Eita parada Porque eu Que você é quem Eu sou a vida da manada Você não entendeu o que? Ele fala o que eu fiz no caminhão E ela tá admitindo Que ele gosta de engravã Porque você não é bom E você perdeu sem caô Edição vai ser só bugger Que da rua eu já sou Como você não é elegante Ele vem Bate na madeira Mas você não bate no cante Você acha que eu gosto de enganar fã Viu como você deu falha Realmente eu enganei você no primeiro round Você acha mesmo que eu ia deixar ganhar batalha Eu tenho certeza Eu tenho certeza Entendeu? Pode crer Porque só um de nós dois Não tem nada a perder Esse sou eu Você entendeu? E é por isso que tua rima não é nada Você tá igualzinho o Ana Maria Draga Batu papagaio Isso é papagaiada Sem rainha do chulala Sem cara do São Paulo Isso é só disciplina Vocês tão ligado É toca-troca Como se fosse bala pelas rimas Não faz essa cara não meu parceiro Se você não entendeu Agora explico Ontem você ganhou de mim palhaçada Hoje me vê queimando o seu cinco Ontem eu ganhei de você e tinha jurado Então não venha aqui chorar o seu resultado Ele está relembrando do coro que foi passado Pelo visto ontem à noite você dormiu magoado Se ganhou do cara deve ser roubado Porque toda sua zima é defustado E é por isso que você vai perder pra mim Porque todos seus vestes são maquiados Se ele perdeu pra você É porque ele não tá batido pra culpado E essa noite depois da morte na sexta Você vai dormir assustado Tá suave parceiro Mas agora você vai ficar de lado Até porque você foi bonitinho E hoje você apanha pro subestimado Você falou de circo Que é uma depressora Na verdade você é o leão E hoje a Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora A Levis que é a gladiadora Não arruma nada que eu sou Júlio César Eu sou o imperador E eu escolho quem que começa essa conversa Você é uma gladiadora Você não aprendeu que quem tomou na noite do colise Eu posso a vergonha Todo assim meu parceiro Por isso que agora na batida vai ser meu filho Se eu sou pamonha é porque não veste na rima Eu também te humilho Você é fraco e ficou engraçado Hoje o humilhado que tá sendo exaltado Eu também te humilhado Tlaro que ia instalar Eu não quero transformar Essa batalha num Caso de família Mas isso daqui virou Sabe mano Que eu já leio o Aurélio Acabei de espanhar minha filha Agora eu pato no meu filho mais velho Oi Eu sabe muito bem Que esse é seu fim Você é meu filho mais velho E seu castigo É apanhar pra mim De mim você nunca ganha, sabe truta que você já apanha Pode ter certeza truta que cê só dá falha Será que eu sou o catra das batalhas? Acho que não, acho que sim, sabe que o cat já elaborou Apolo, acho que você perdeu, o papo chegou Ok, ok, vamos pra cima certo daquele jeitão Ele falou que ele é o catra, tipo, o papai chegou Já que é funk, mano, apolo, atenção, até prestou É funk ou chameu da leste, sabe por que te ignora O papai chegou e acabou de sair fora Então eu falo, meu mano, você tá ligado que eu tô no caminho Rimo pesado, você já sabe que eu tô no sapatinho Você tá ligado, mano, que nesse momento agora você sabe que eu já vou te matar Caso de família, ela tem que assistir na rocha Eu sou a pedra, mano, que é difícil de quebrar Daquele jeitão, mano, com uma rima mais trisada Tá ligado, tia, ela é sempre bem interpretada Você mandou a Levis, que faz o mano a batalha de vocês dois Foi uma palhaçada, só mandou a pedeira, tia Você tá ligado, que isso é o esculacho Eu vou te mostrar como que se faz a rima E não é pensando com a cabeça de baixo Tendo seus neurônios como se fosse um choque de realidade Eu tô acabando com seus sonhos Até porque, irmão, cê se fudeu Agora botou com o Beb, não me garanto, esse canto sempre foi meu Até porque, irmão, só faço isso com rima e construção Deixando você aqui em estado até vegetativo Esse é meu objetivo, faço improvisação Por isso que a sua cara hoje aqui vai parar no chão O bubefe é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões e isso vale minha vida Então tá com silêncio Eu venho pra bater E realmente, eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Eu tô um salve com a NASA Energia do poliseu contaminando minha casa E geral, irmãs e três, dois, um Tá vendo? Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra batalha ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando Você tá jogando em casa e só você tá reclamando Só você tá reclamando Cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado, câmera tá focando Então eu ajeito o ângulo ao grafite apanhando Que mente burra Falta bem direito, eu tava me levando uma surra Porque aqui não vale o que eu faço, meu compromisso É você que tá apanhando E o primeiro round provou isso É, pode ir pra Filmou eu apanhando, não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar, só igual o Creed Eu levanto pra depois de derrubar Esse pé é o improviso Você é Creed, eu sou rock O que tu sabe aprendeu comigo Até porque em mal é rima boa Vovô você esqueceu na norte Quem que é o tal do rock igual tu? Ele é o rock e eu sou o Creed Ele que domina, eu domino o beat Realmente você é o rock, pode crer O meu ao de chegar, você tem que morrer O que você tem que morrer De novo esse papo De novo eu respondo Isso é batalha ou arrombado Ô rapaziada, pode trazer um cachorro pra mim Não, 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 pode ficar esse Eu enterro sozinho Que coisa chata, seu otário Que fala do Prado Você é um arrombado O Prado lá ganhou E foi sujeito homem Quem apanhou e abandonou o time Foi o Johnny O Johnny Perdendo roubada no RJ Até nos três jurados Dois era carioca Com o zero um jurado E ainda mesmo assim Eu acredito que você que seu jurado foi inimigo Sinceramente, não respeito Seu pacueta é o que me deu o cisco Claro que meu jurado vou ter você Diferente do seu, meu jurado é justo Porque é um povo que você é um fusão Até porque é pra ver você ser branco Já tenho testado, arrumado Eu te dei o seu jurado Sem policial e o panela Opa, acho que não é isso que eu tô vendo Acho que o jogo tá virando Tá batalha sendo, eu tô vencendo Já que o seu jurado é tão justo Mano, aí que eu tenho dó Pega você e ele, aí deixa bem justinho Que eu enterro os dois no caixão só Eu nem pensei em nada Só deixa eu fluir Você falou que era pra eu pegar a pena Mas eu sou bem grande Impossível de medir Tipo universo, faço o meu verso Sinceramente, eu vou compactar Tipo universo, era tão pequeno Então olha hoje o tamanho que tá Intenso Sabe que eu sou propenso Por isso eu passo a visão Falei de universo Porque o universo Olha a gravidade da situação Ai, sabe que eu sou mais sagaz Sinceramente Por isso que essa é a parada A gravidade da situação Situação tá grave Você morre perna Oi, tá suave parceiro Por isso que agora Você para na mão O universo é pequeno Mas eu nem É como se fosse até putão Até porque você não entende Que agora meu malo Eu vou mostrando nessa teta Você não enxergar do pequeno ou maior Putão nunca deixou de ser planeta Eu vou chegar Essa minha vida é meu malo Por isso que agora me escuta É uma questão de rimar mano Você sabe que nessa daqui é sua disputa Ele tá rimando com a alma É óbvio porque é seu velório Apresenta-se em você a alma Hoje eu nem vim citar o purgatório Apresenta-se Essa minha vida é meu malo Por isso que agora são meus ideais Você falou de solução Mas eu mostro que os meus versos são reais Na verdade meu malo Por isso que agora como eu disse são ideais Posso versos confusos Às vezes conflitos Mas pelo menos são letais No argumentos matando os oponentes Que acham que eu sou de ventimento Eu não sou de ventimento Em qualquer evento Toda vez eu faço mensagem Eu sou um ensinamento E é pra matar o oponente Independente do fim Olha pra essas parede Perceba que eu sempre estive aqui Não é só a presença Entende Enquanto o salvo Enquanto o grito Enquanto a mente Você pode pensar Ontem amanhã Ou até de repente Você querendo ou não Sempre votar na sua mente Pode entrar na minha mente, ela segue minha Por isso que o Big Mark não perde a linha Ele fala que pelo grafite sempre esteve aqui Até chegar o bichador pra latinha E bicha, agora, por isso que eu sou a camisa Parceiro, todo o tímido que improvisa Volte sem hype, eu não acabo Eu não preciso de hype, deixa essa porra pra quem precisa Deixa pra quem precisa, entendo, faço minha parte Não quero hype, eu só faço a arte Por isso que o freestyle se tornou o meu ofício Mesmo sendo difícil, essa cabra hoje vai vir a sacrifício Eu sou sacrifício, eu tenho certeza Porque minha cabeça vai em cima da mesa Eu sou sacrifício, vou me sacrificar Que é pra o Senhor Jesus abençoar esse lugar Mas é um dosauro, o cristianismo até onde eu sei não faz um sacrifício animal Por isso, irmão, esse que é o filho E tá longe de fazer sacrifício com o próprio filho Com o próprio filho, eis a questão Não faz o sacrifício não, então pergunta pra Abraão Quando tá papada, não lutei por dar de medo Mas hoje o grafite volta pro Velho Testamento Voltei pro Velho Testamento, então entende Então não reclama, se hoje for olho por olho e dente por dente Calma, essa é a situação Já que a morte é sem corte, volta a tua é sem perdão É sem perdão, porque eu sou perdão de favela Arranca todos os meus dentes e o sorriso é bandela Você tá vendo só que é dente por dente E com seu azar, eu vim armado até os prints Rapaziada, imagina 3, 2, 1, e lá Tempo frio, chuvoso Tchau, deixando o tempo lupado Hoje é pra amassar os otários Quero comércio e o repressionado É desse jeito, porque mano Vamos só ver se ocultão Vocês ganharam uma perfeitura Mas é regra de ser campeão, vocês é extensão Igual uma tela, chuva e escada Vocês tão sem antena, tão sem sinal Por isso, tu tá no geral um palco Tipo atividade paranormal Deu pra ver que já tá chovendo Sim, pá, é um clima lupado Só que aqui é o que tô rimando Acho que é o clima do prado É o clima do prado Porque esses caras hoje Com certeza vão sair amassados É, eu não pergunto pra você, meu mano Sabe a diferença entre clima e tempo? Clima é o que cê deixa baixo O tempo rimando é o que cê tá perdendo Ó, 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 ó E bate em 3, 2, 1, trilhar Não, não tô emocionado Sou cara que tá improvisado Te mano Ralph, quem é papo reto E quem me escuta tá emocionando Sei ligado que tá chovendo Já te matiu o seu colete Esse daqui é o clima do prado Você sabe por que tô matando? Ele é o tempo no prato, aí ele tava decorando Eu sou ratorais e o tempo tá fechando É que Jesus chorou, quando me viu irmão Agora eu tô na sessão, fazendo improviso Bobo feito de improvisação Jesus chorou, quando me viu no som Você me olhou e até fiz o perdão Bobo, 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 Bobo Faço improviso, faz o mano cru O tempo tá fechado, o céu não tá azul Esse papo aqui, eu vou falar pra tu Fecha o tempo que é doce, que eu sou filho da Maju Tchau, pra um sou a Ravena, só que pra muitos outros Aqui presente eu sou a Juju Sagacidade Não ligo pra variedade da modalidade Se eu sou seu oponente você tem dificuldade Truta, começa a entender que cê não tem capacidade Disseram até tamanho não é documento Só que isso muda com MC de verdade Que eu olho pra você pouco tamanho e pouco talento Cê não entende, você é sem noção Do meu primeiro verso eu paro seu coração E antes mesmo que você tenha uma noção Nem leva pro ataque que eu já fechei seu caixão E mais em 3, 2, 1 Cê falou até de dificuldade, é sério isso Por isso que agora o verso repara Cê quer falar de dificuldade, olha o gesso no meu braço Se isso não me para, truta, nada me para Você não entende, essa que é a fita Falou de fechar o meu caixão, só que agora cê já para É lógico que tem que deixar meu caixão fechado Porque a minha cara tá valendo muito mais que a sua Nessa rua, cê não entende, realmente outra vem Mas agora mano eu vou te explicar Cê falou que é o Jesus sabacidade Só que sabacidade na minha frente Cê não veio mostrar Por isso, você quer mostrar dessa sabacidade Por isso que agora eu sou movimento underground Só que você tentou mostrar tanta sabacidade Que o seu gás ele acabou nesse primeiro round Palminha família, palminha É um tiro de canhão e outro vai na sua mão Cusão é o pescoço ou você escolhe Você não sabe o que fazer quando tá na frente de um revólver Mas eu não sou o resolve da sua situação Eu sou a prova e a questão Eu sou tipo um erro de eleição Onde você não sabe porquê, mas eu sou o futuro da nação Eu faço você ficar no chão E não há sete palmos Cara, eu vou rezar sete salmos Pra ver se eu livro sua alma Tipo o Lázaro, eu não vi tipo um Tartarô, eu não esqueço minha rima, eu faço um freestyle E tu aqui fica livre, eu não esqueço os detalhes É que eu sou Tyler the Creator Todo sentimento é puro quando você sabe o que vale É, mas eu sei o que vale O que é que equivale Quando eu rimo em cada detalhe O que é que adianta ser Tyler the Creator Se faltou você ser o creator do freestyle Sabe o que eu faço, mano? Sou insano Eu vou provando essa rima É minha disciplina Porque isso daqui tá dentro do meu plano Pra ver que às vezes eu tô embaixo, mas tô em cima Tipo assim, o meio termo humano não existe Você falou até de arma, então não persiste Porque mano, você não é o gladiador Mas em tirar o meu pote, mano, você insiste Então você pode vir tentar Eu vim argumentar Só que sua vida tá por um fio Eles falaram que iam me matar Mas joguei da roleta russa com o tambor vazio Então salve Lelê Eu te amo e amo A maneira que você eleva o clima Eleva as mina Mas o ano é novo É 2024 O artefato Antepassados Não quero ver as mesmas rimas Eu queria ouvir algo novo Tirar os sapatos Pra poder andar descalço E me despedir vaidade Então por favor Mais clifão Entonação Olhando pra eles Gritando Tem excesso de verdade Eu tenho excesso, mano Tudo bem nesse legado Mas não é você quem julga Quem me julga é o jurado Ante descalço Mas na partida tem o filtro Antô descalço Só que ele pique É capo de vidro Não vai entender Mas agora eu tenho dimensão Você quer rima Você quer como Você quer construção Não interessa a mama Não é uma rima na função Não é a mesma rima Tem outra percepção Flow Ideia é construção É o que eu quero Você quer me dizer Mas não adianta nada Pois diva a idade e ego Você tá banhada E se eu falar o que eu quero Você não pode oferecer Eu posso oferecer Pra dar e pra vender Teu pai tem que ser Se você não consegue Eu vou te responder Me apontou o ego Com o dedo Pode crer O que apontar em mim É o que você vê em você Por isso que apontei Excesso de vaidade É o que eu vejo em mim Eu sei que isso é verdade Por isso que hoje Eu causei sua morte Te olhei e enxerguei o espelho Depois eu quebrei Sete anos de sorte Sete anos de sorte Então pode pá Só que alemice Sete rimas Sete pão de diazá Não pode entender A sua rima não tem nexo Eu sou o espelho Você que é o meu reflexo Pode crer A rima foi tão boa Pergunto isso pra você Você faz o básico E eu acho que rima à toa Eu não rimo à toa Tudo bem meu mano Não dá função Tá perdendo as rimas Dar o rei da construção Já que ele me julga Vamos fazer assim Vai lá para a plateia E começa a gritar pra mim Então rapaziada Fora exatamente Deixa eu ver aqui Exatamente O tempo certo Pera aí Calma Calma aí Fora exatamente 32 minutos Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rimaçalo HD Tamo junto É nóis Falou